Ah, é, não apagou, não, tá vindo agora? Mas a polícia fez uma coisa aqui Vê quem é o carro, vê quem é o carro O que você acha que é o banheiro? Ó, o outro ali Se tiver o tanque Um batento do carro É um batento de carro Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada É um batento de carro Não tem nada Não tem nada Não tem nada A gente poderia ver isso, não é? A gente poderia ver isso. Então, o primeiro de. O aquecimento, a temperatura ali, mas não, não é, não é. Olha a casa ali. Olha a casa ali. Que a gente vai fazer isso? Isso. Olha a casa ali. Olha a casa ali. Olha a casa ali. Já tem um abrigo aqui que é o carro, qualquer coisa se esconde atrás do carro. Quem é esse carro? É esse que eu quero saber de quem é. Já identificou quem é o dono, senhor? Já não sei o dono, não é? Agora que ele vai caindo pela mangueira do combustível, ele vai queimando... Bombeiro tá vindo a ver. É o carro, padrão. Olha 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 o carro. Haha, tá vindo... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL